Olá macho véi, olá macho véi, tô aqui fazendo minha caminhada, mas não posso deixar de falar que você está sendo enganada com a história de Jesus, Jesus, sou Jesus na causa, sou Jesus salva, sou Jesus que Jesus, rapaz, Jesus não existe, não rapaz, não te engana não rapaz, vai estudar rapaz, você já está dado, então gente, se você acessar meu canal, você vai saber o que é bom para a tosse, porque lá eu posto várias coisas, muito importante, minha mesmo não, sabe, mas de outras pessoas, que eu considero que os conteúdos bons, importantes são os que eu posto de outras pessoas, os meus não, eu só alerto, sabe, então o que eu for é achando aí de importante para abrir sua mente, eu estou é postando aí, estou nem aí, viu, e aí esses canais que eu posto aí dos outros, do Mentalizando, eu aviso para eles tudo, deixa eu ir, estou nem aí, e aí gente, quando a gente posta coisa dos outros, quem ganha é os outros, quando monetiza, eles ganham, eles ganham, eles ganham, não sou eu não, viu, eu posto vídeo dos outros, mas não é eu que ganho não, porque quem ganha é o dono do áudio, então eu faço isso só para ajudar as pessoas, porque são muito bons o conteúdo deles, sabe, então pessoas, sejam curiosos, quando eu postar um vídeo assim, de outra pessoa, você clica no perfil da pessoa, aí vai lá no canal da pessoa, se inscreve no canal da pessoa, comenta, sabe, e assiste os vídeos deles todos, sabe, porque se assistir só um, você não vai entender nada, e aí, crente, vocês não valorizam o conteúdo da gente, porque vocês acham que a gente está mentindo para vocês, vocês acham, não tem coragem de ir atrás da verdade, que a verdade não é isso que vocês sabem não, por isso nada não, viu, a grande verdade é que enganam vocês, não acreditam que eu estou falando, vai atrás, só isso, simples assim, se você é uma pessoa que procura a verdade, você tem que ir atrás, e eu indico muitos vídeos, bom, aí você não vai atrás, porque você mesmo não quer, e aí vai passar uma vida toda na mentira, na ilusão, enganado, né, aí o crente deve dizer assim, ai, mas não pode ser, não pode ser, tanto os vídeos de religioso aí, falando que Deus existe, não pode ser, vai atrás para tu ver se não é verdade, vai, besta, vai conhecer a história do cristianismo, de todas as religiões, vai conhecer, você só conhece, você assiste os nossos vídeos, não existe outro lugar que vá te falar a verdade, não, se não for os vídeos de ateu, não existe outro lugar, a não ser na história, sabe, você tem que estudar muito, você tem que estudar a história das civilizações, é ver a história toda, né, como que começou as religiões, que são milhares, cada uma com seus deuses, a sua imagem e semelhança, de acordo com a sua cultura, com seus costumes, eles criam os deuses deles, ai, mas o deus dos outros é demônio, só o meu é verdadeiro, vai nessa, besta, tensa não, rapaz, pois é, que a gente tem muito canal bom aí, viu, que eu indico pra vocês, vocês me querem saber, rapaz, sai da ilusão, rapaz, lá que você é burro, rapaz, você é idiota, e aproveita, porque, eu só conto isso aqui, nesse canal, e outro canto aqui, conto não, e outro canto, não tem a verdade não, se tu não for atrás, no canal de ateu, no outro canto, é que tu não encontra, tu acha mesmo, que eles vão falar a verdade pra ti, tu acha mesmo, que os líderes religiosos, vão contar pra ti, que tá mentindo, tu acha mesmo, idiota, acredita em, coisa que não, não tem prova, larga de ser retardado, macho velho, como é que tu pode acreditar, na coisa que não tem prova, rapaz, show, show,